O que vocês quiserem partilhar. Olá, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fernanda e estarei acompanhando vocês no Webminar de hoje. Este mês estaremos iniciando uma série de Webminários sobre estudar em Portugal. Para se inscrever, basta entrar no site do Viva Mundo, www.viva-mundo.com, entrar no menu de Webminários e escolher o tema e a data que mais te interesse. Este Webminar está sendo realizado pelo Projeto Universities Portugal, consórcio que reúne as universidades públicas portuguesas, apoiado pelo Compete 2020, Estado Português e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional da União Europeia. Hoje teremos conosco a Rita Oliveira, que faz parte da equipe de Internacionalização da Universidade de Portugal, e os estudantes Fernando e Lucas, que estarão dando seus depoimentos sobre estudar em Portugal. O tema deste Webminar será por que escolher as universidades portuguesas e abordar as principais vantagens de estudar e viver em Portugal. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, por favor escrevam as perguntas no Q&A, que é a caixa de perguntas e respostas que fica no menu abaixo da sua tela, e eles responderão todas as perguntas no final da apresentação. Bom, pode começar agora, Rita. Obrigada, Fernanda. Boa tarde. No Brasil é boa tarde, certo? Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a este Webinar. Olá também a quem vê do Facebook. Eu sou a Rita Oliveira, trabalho na Universidade de Aveiro, mas estou aqui em representação do consórcio Universities Portugal, que é um projeto que reúne todas as universidades públicas de Portugal. Comigo estão o Lucas e o Fernando, a quem eu peço para se apresentarem. Fernando. Olá, Rita. Olá, Lucas. Fernanda também. Bom, eu me chamo Fernando, sou aluno do Doutoramento de Ciências da Comunicação da Universidade da Beira Interior, a UB, aqui na Covilhã. E vim para cá com a intenção de fazer o mestrado em Comunicação Estratégica e acabei permanecendo para o doutoramento. E hoje, enfim, já estou indo para o segundo ano do Doutoramento em Ciências da Comunicação. Tenho uma experiência muito positiva, porque vim com a família para cá. E a ideia aqui é também poder contribuir e falar um pouco dessa experiência pessoal. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Lucas, eu tenho 22 anos, eu faço licenciatura em admissão pública na Universidade de Aveiro. E hoje eu estou aqui, em nome da Brasa Aveiro, com o pedido da Rita, para ajudar vocês a tirarem dúvidas e a gente conseguir debater um pouco de como é isso daí em Portugal, como é que é essa transição. E espero poder ajudar. Obrigada, Lucas e Fernando. E então, sem mais demoras, eu passava à nossa apresentação, que, como disse a Fernanda, vem da parte deste projeto Universities Portugal e vai abordar as razões para escolher as universidades portuguesas. Mas antes de nos focarmos nessas razões, queria explicar-vos um bocadinho como é que está organizado o sistema de ensino superior aqui em Portugal. O sistema educativo divide-se em universidades públicas, politécnicos públicos e universidades privadas. E, antes de tudo, convém lembrar que aqui em Portugal a universidade pública é paga. Os preços serão diferentes das universidades privadas, claro, mas não é um ensino totalmente gratuito. Aqui, no Universities Portugal, nós estamos a representar 15 instituições ligadas a este projeto, Universities Portugal, e vimos apresentar também a nossa oferta educativa, que se divide entre licenciatura, que é a graduação no Brasil e que dura três anos, mestrado integrado, que é um tipo de oferta que inclui a licenciatura e o mestrado. O aluno, quando entra para a licenciatura, já sabe que terá acesso ao mestrado e dura cinco anos. Temos também os cursos de mestrado, com uma duração de dois anos, e os cursos de doutorado, com três anos. E aqui são as nossas pós-graduações. Como vos disse, nós somos um conjunto de 15 universidades portuguesas, universidades públicas, e aqui gostava de vos dizer, então, quem somos. A Universidade Coimbra, que possivelmente muitos de vocês já conhecem, a Universidade de Lisboa e a Universidade do Porto, a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade de Aveiro, de onde vem o Lucas, a Universidade do Minho, mais a norte de Portugal, a Universidade de Évora, no Alentejo, a Universidade dos Açores, nas ilhas, a Universidade do Algarve, bem no sul do país, a UTAD, bem no norte, a Universidade da Beira Interior, de onde vem o Fernando, e falará mais desta zona mais à frente, a Universidade da Madeira, também nas ilhas, no arquipélago da Madeira, a Universidade Aberta, a Universidade Católica Portuguesa, que tem um polo no Porto e outro em Lisboa, e o ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa. Mas passamos, então, para as 10 razões, há muitas mais, e o Lucas e o Fernando depois poderão partilhar mais algumas, mas hoje vamos centrar-nos em 10 razões para escolher Portugal. E começamos por uma que todos os nossos estudantes brasileiros destacam de uma forma única, que é a segurança. Portugal, no último índice de segurança, foi classificado como o terceiro país mais seguro do mundo, e aqui eu perguntava, Lucas, o que é que tens a dizer sobre a segurança em Portugal? Assim, a segurança faz muito sentido estar no primeiro dessa lista, porque é uma coisa realmente impressionante. Eu venho da cidade de São Paulo, e o choque que eu tive quando eu cheguei em Portugal, de poder andar até altas horas da noite, na rua sozinho, sem preocupação nenhuma. Em diversas ocasiões, a gente percebe o quanto essa segurança é importante e a gente não ter ela no Brasil. É uma coisa que a gente só percebe o valor dela quando a gente vive num país como Portugal, que as coisas simplesmente não acontecem. Então, eu vou dar um exemplo que, para mim, é o mais marcante. Na universidade, é muito comum os estudantes estarem na biblioteca, estudando com computadores, telefones e tudo mais, em cima da mesa, saírem para tomar um café, saírem para conversar com algum amigo, e me deixarem tudo em cima das mesas, sem qualquer tipo de receio que alguma coisa vai acontecer. Pode parecer uma coisa muito boba, um detalhe da vida cotidiana, mas é nessas pequenas diferenças que está a grande oportunidade de Portugal. Então, um país seguro como aqui não tem preço. Eu também tenho uma experiência super positiva em relação a isso, e é, de fato, um dos motivos que me fazem permanecer, permanecer, nos fazem aqui, enquanto família, permanecer mais tempo em Portugal, porque nós, enquanto brasileiros, sei que não é uma realidade portuguesa, ainda bem, mas nós, enquanto brasileiros, infelizmente, embora eu ame demais meu país e pretendo um dia voltar, nós andamos inseguros, intranquilos na rua. E olha que eu falo como homem, eu imagino, enquanto mulher, como é pior isso, porque os riscos são ainda maiores em outras circunstâncias. Quando a gente veio para cá, nos primeiros dias, eu ia muito na casa do Fábio Giacomelli, que é um amigo meu, e da Tâmela, que são jornalistas, tem um blog brasileiros na Covilhã aqui, e a nossa casa ficava ali, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, caminhando da casa deles. E, no início, eu tinha receio em tirar o telemóvel para fora, para tirar uma foto, para conversar com alguém e tal. Ainda tinha muito aquela enraizado no imaginário, aquela coisa do brasileiro de receio. Eu tinha sido assaltado pouco tempo antes no Brasil, levaram também meu telemóvel com uma arma na cara, e eu ficava pensando muito nisso, nos deslocamentos, de que maneira que eu poderia me comportar aqui, e tentando olhar para o lado se, de fato, aquilo que falavam era verdadeiro, que a gente poderia ter essa tranquilidade. E hoje, assim, eu trabalho até às 9h30, 10h, e aí eu janto, e depois, muitas vezes, nós temos aqui, eu tenho uma filha de 7 anos, vim com a minha esposa junto com a minha filha, e tem uma cachorrinha que nós adotamos aqui. Então, muitas vezes, depois do meu expediente, é que nós vamos caminhar com ela na rua, e aí nós andamos aqui pela volta, pelo bairro, pelo Ourinho, que é na Covilhã, que é onde nós moramos atualmente, e, sei lá, até às 11h da noite, tirando foto, brincando, conversando. Minha filha, esses tempos atrás, baixou aquele jogo do Pokémon Go, que é de caçar Pokémon. No Brasil, era impossível para mim pensar em brincar, de caçar Pokémon à noite, na rua, e hoje nós temos hábitos que eu tinha quando era mais jovem. Eu ainda sou de uma geração que podia ainda brincar na rua e tudo mais, de algum modo, viver aqui em Portugal me conectam, me conectam com aquela minha infância, com aquela tranquilidade que eu tinha. Então, nós nunca passamos por nenhum problema, muito pelo contrário, uma vez nós esquecemos, na praça aqui do município, nós esquecemos uma bolsa, uma mochila em cima do banco, e saímos a caminhar, quando a gente voltou não estava mais lá, e tinha um bar aqui, e nós vamos no bar para ver se alguém viu, se alguém identificou. Chegamos lá, eles perguntaram, qual é a característica da bolsa? Era da minha filha, toda de tigrinha, assim, sabe? Olha, é assim, ah, não, está aqui, trouxeram para cá e soltaram aqui. Ali dentro tinha carteira, tinha, enfim, tinha dinheiro dentro da carteira, tinha alimentos, tinha água, enfim, eram os nossos mantimentos que a gente saiu para andar mais à tardinha, e nós tivemos esse case, esse impositivo, e de fato, aqui, desde que eu estou aqui, nunca aconteceu nada que pudesse desabonar esse posto de Portugal como um dos países mais seguros do mundo. É, e é o terceiro, e nós, até enquanto portugueses, às vezes achamos que não será assim tão seguro, mas, mas é porque é aquilo a que estamos habituados, então qualquer coisa mínima nos parece muito grande, mas realmente estamos em terceiro lugar, e cada vez mais se comprova que realmente que é um país tranquilo e seguro, mas com muita vida também, como vamos ver mais à frente. E falando num país com muita vida, importa também falarmos do custo de vida. É um dos países mais baratos, apesar de não ser dos países mais baratos do mundo, é um dos mais baratos da Europa, e podemos ver aqui neste mapa, que realmente sem ser a Europa Central e de Leste é dos países mais baratos, e comparado com os grandes países como a Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, realmente temos um custo de vida muito mais agradável, mas eu deixava o Fernando começar por dar a sua experiência. É, realmente, eu não consigo imaginar, por exemplo, viver no Brasil um salário mínimo, por dois salários mínimos, no nosso caso aqui, e poder ter um carro, enfim, ter uma casa relativamente boa, não ter dificuldade, embora a gente não tenha muito luxo de poder viajar. Às vezes, as pessoas perguntam assim, aí, como é que é viver em Portugal? Eu disse, olha, aos poucos a gente está começando a viver em Portugal, na Europa, a gente, por enquanto, mora em Portugal, ainda não consegue viver em Portugal, quer desfrutar de tudo que, Portugal, como sendo a porta da Europa, nos possibilita, né? Mas, realmente, assim, a gente fazia uma conversão equivocada quando chegou, que era pegar um produto do mercado, olhar e falar, ok, isso aqui é um euro, então, representa seis reais, né? E, pô, então, isso aqui é mais caro do que era no Brasil, mas não, o percentual, ele tem que ser feito em relação ao salário mínimo, que é para te poder, então, estabelecer, determinar o custo de vida e, a partir do momento onde nós conseguimos nos estabelecer, trabalhar e tudo mais, se tornou muito mais fácil de viver aqui, porque, realmente, mesmo com, indo ao mercado, fazendo as compras, podendo adquirir as coisas aos poucos, né? A gente sabe que a luta é diária, mas podendo adquirir as coisas aos poucos, é, de fato, um dos custos de vida mais baixos que a gente tem na Europa e, particularmente, na Covilhã, que é onde nós moramos, é ainda mais baixo, né? Covilhã tem ainda essa característica de ser uma cidade ainda mais barata, né? Tanto para a renda, né? Para o aluguel no Brasil, que se fala, tanto para a renda quanto para o custo de vida, para o consumo em supermercados, então, a gente vive relativamente tranquilo, assim, e também é um dos fatores que fazem a gente permanecer aqui, poder saber que é justo, né? Tu trabalha, recebe e não é assaltado cada vez que tu vai no mercado ter que comprar um quilo de carne, ter que colocar um litro de gasolina no carro, embora a gasolina seja um dos aspectos que tenha aumentado relativamente bastante desde que nós chegamos aqui, mas, ainda assim, é muito mais em conta. E tu, Lucas, o que podes dizer sobre o custo de vida? Bom, exatamente como o Fernando e a Rita mencionaram, Portugal é o país da Europa Ocidental com o custo de vida mais baixo, é um país onde, como o Fernando já mencionou, a gente não pode vir do Brasil e converter para o real, que, sendo assim, com certeza vai ser sempre mais caro, mas para o português, para o salário mínimo que se ganha aqui, é realmente um custo de vida muito confortável, a pessoa vive com dignidade, ela usufrui do ambiente onde ela está vivendo. E, fora isso, o que torna o custo de vida em Portugal ainda mais acessível e mais barato é o fato de um, sempre terem um excelente transporte público, ter um excelente sistema de saúde gratuito, então, todos os serviços públicos que são oferecidos com excelência aqui em Portugal tornam o custo de vida ainda mais barato, coisas que no Brasil a gente está acostumado a pagar como proteção, saúde, segurança, essa educação, aqui o Estado oferece isso gratuitamente com muita qualidade, então, isso acaba tornando Portugal um país ainda mais atrativo por esse custo de vida reduzido em diversas coisas. Bom, eu vivo em Portugal com cerca de um salário mínimo, agora o salário mínimo português acabou aumentando um pouco, mas é um bom padrão para quem pensa em viver em Portugal é ter em mente o salário mínimo português, como o Fernando mencionou, não é uma vida de rei, não é uma vida de luxo, mas com certeza uma vida muito confortável, onde tu não vai passar nessas cidades básicas de longe e vai conseguir ter uma vida normal e começar a adentrar no ritmo do país, né? E lembrando, eu sou de Aveiro, a cidade fica no centro-norte do país, por não ser o Porto ou Lisboa, até mesmo Coimbra, ser uma cidade um pouquinho menor, o custo de vida ainda é mais baixo, apesar de, acho que é uma coisa generalizada em Portugal, os preços ter aumentado um pouco por causa da pandemia, mas são cidades relativamente mais baratas para se viver. E, bom, é isso, eu não tenho reclamar do custo de vida aqui em Portugal, tenho amigos que estão em outros países da Europa e, na comparação, os preços são exorbitantemente mais caros, em específico a França, Alemanha e Inglaterra, são países onde, quando a gente compara com Portugal, o custo de vida e o salário Portugal está na frente. E houve uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos com os brasileiros que estão aqui em Aveiro, que é, realmente, não se converte, porque nós, até nós aqui, temos a tendência a converter para a moeda dos outros países, mas não se converte e acho que isto é muito importante ressalvar para quem está a fazer a pesquisa para se lembrar disto. Eu vou andar mais depressa e nós os dois, nós os três, Lucas e Fernando, temos que andar um pouco mais depressa também porque é bom, acho que estamos a falar muito, mas ainda só vamos na terceira razão, que é o ensino e a investigação. Aqui se calhar pedia ao Lucas para falar do ensino e ao Fernando mais na área da investigação porque ele vai entrar, está agora num doutoramento e então se calhar pode dar uma visão diferente. Lucas, sobre o ensino, o que tens a dizer? Bom, vou falar de uma maneira mais resumida, vou falar em específico do caso de Aveiro que é onde eu tenho mais conhecimento, onde eu estudo. A Universidade de Aveiro é uma universidade de ponta, é uma universidade com uma infraestrutura incomparável em questão quase do Brasil e docentes fora de série, as instalações são muito boas, os laboratórios e tudo mais, então a educação aqui em Portugal é muito boa tendo em atenção para os brasileiros, que é um problema muito recorrente, comece a se equiparar para chegar nas universidades portuguesas porque dependendo das matérias a gente tem uma defasagem em relação ao ensino médio que o português recebe, então em questão como matemática e essas coisas em específico dê uma atenção maior porque é uma coisa que faz falta quando chega aqui. A investigação aqui, pelo menos no meu caso particular, em sendo aluno da Universidade da Beira Interior, primeiro que também a gente usufrui de toda a estrutura e não só a física, mas de networking que a UBI fornece, com os professores disponíveis e muitas vezes parceiros na elaboração e na produção de artigos científicos ou mesmo na orientação desses artigos porque, pelo menos no meu caso, embora seja aluno de doutoramento, eu no Brasil não fazia pesquisa, não fazia investigação, fui aprender a fazer aqui em Portugal, no mestrado ainda algo muito incipiente e no doutoramento sim, que se cobra um pouco mais naturalmente, é lógico, então tem uma certa dificuldade em função do tempo porque eu trabalho aqui em Portugal e também faço algumas atividades no Brasil, mas sempre que posso eu consegui produzir bastante já, principalmente nesse último ano e meio e muito disso é em função do apoio, do suporte que a universidade fornece na investigação. Algumas submissões foram para revistas brasileiras porque quantitativamente nós temos mais opções mesmo, mas muitos já para Portugal porque eu passo a conhecer um pouco mais também Portugal e a experiência ela é positiva porque mas eu acredito muito disso também em função da parceria da forma como a universidade concebe isso e contribui com os alunos em estágio de investigação. E eu deixo o convite a quem nos vê para passar pelos sites das várias universidades e pelo site do Universities Portugal também e conhecer mais esta não só a oferta formativa e as infraestruturas de ensino mas também para quem quer seguir essa área para quem tem gosto para essa área os centros de investigação e os projetos de investigação que se fazem nas nossas universidades porque era como dizia o Lucas é ensino de ponta e investigação de ponta também está-se a produzir muita ciência em Portugal e cada vez melhor eu diria. A quarta razão é a língua portuguesa e aqui acho que não há muito que eu possa adicionar Fernando ou Lucas? Eu posso começar também foi uma das coisas que me atraiu porque eu no Brasil nunca me preocupei com o segundo idioma sempre trabalhei não tinha essa necessidade e muitas vezes também o tempo de me dedicar a isso e o fato de ser a mesma língua foi de fato algo que me trouxe mais vontade mais tranquilidade também em viver aqui hoje sim hoje tento buscar um segundo idioma mas o fato de ser a língua portuguesa realmente é um facilitador é claro que assim os sotaques são diferentes na primeira primeiros dias que eu vim aqui eu tinha quase que um tradutor que era um amigo meu que andava junto eu falava eu não estou entendendo nada que eles estão falando comigo no telefone primeiro que eu não se fala alô quando tu atende se fala tô tô sim enfim e a pessoa falava tô e eu falava meu eu sei eu também tô aqui e não desenvolvia a conversa porque existem algumas algumas variações linguísticas ali que a gente vai descobrindo com o tempo mas assim me sinto totalmente integrado a minha filha hoje o vocabulário dela é quase todo português de Portugal embora o sotaque ainda seja brasileiro por incrível que pareça ela já está a metade da vida aqui ainda fala português brasileiro mas o sotaque dela basicamente todo aqui de Portugal eu acho muito engraçado porque nós seguimos com o mesmo sotaque isso é uma coisa que vem de muito mais tempo e ela talvez pelo convívio com a comunidade brasileira aqui também embora estude numa escolinha só com coleguinhas de Portugal e de outras regiões mas realmente é um facilitador o fato de ser língua portuguesa exatamente a língua ser o português como o Fernando falou é uma coisa que nos deixa muito mais conectados com a sociedade com a universidade em todos os sentidos é um facilitador da nossa vida aqui e só para complementar o que já foi dito que eu acho que foi quase tudo a riqueza que a gente percebe da língua portuguesa quando está em Portugal é um pouco diferente e não só o português de Portugal mas o português moçambicano angolano de Santo Tomé da Guiné-Bissau são portugueses que a gente entra em bastante contato pelo menos na Universidade de Aveiro a gente tem bastante estudantes dessas nacionalidades e é muito interessante ver a nossa língua com toda essa variação e riqueza Razão número 5 a multiculturalidade e a integração Portugal está no top 10 no índice de integração dos migrantes e além de não só nos campos e das universidades mas também nas nossas comunidades locais termos cada vez mais pessoas de todo o mundo e estarmos a ser um país cada vez mais global acima de tudo temos muitos brasileiros portanto poderão vou deixar vou passar a palavra ao Lucas já de seguida mas podem vir vindo para Portugal encontrarão uma segunda casa rodeada de pessoas do vosso país mas também rodeados de pessoas de outros países não só de Portugal mas de outros países Lucas Bom pessoal sem dúvida nenhuma quando se chegar aqui em Portugal vocês vão até estranhar a quantidade de brasileiros que tem não é pouco é realmente uma comunidade gigantesca e como a Rita falou não só a comunidade brasileira é grande como a comunidade internacional é absurdamente presente em todos os âmbitos da cidade falando mais especificamente da universidade tem o programa Erasmus também que traz estudantes de toda a Europa para dentro do campus então a oportunidade de conhecer diversas culturas europeias está ali na universidade tirando claramente aqui no caso português os países da CPLP de língua oficial portuguesa então a diversidade está em todos os âmbitos da cidade é uma coisa muito interessante que a gente tem a oportunidade de sempre estar trocando informações e conhecendo um pouco de cada cultura que vieram para fazer mesmo o mestrado aqui e é impressionante que é uma coisa que eu gosto muito que é o respeito que se tem a diversidade ao pensar diferente ao ser diferente e de fato tem muitos brasileiros aqui tem muitos brasileiros mesmo pelo menos na Covilhã a comunidade brasileira ela é muito grande nós andamos na rua e não é raro encontrar um brasileiro um casal brasileiro uma família brasileira enfim e é importante para mim de língua portuguesa na escola e a gente quando é menor quando é miúdo a gente tem a tem a a visão de mundo assim como se ele girasse em torno de nós e terminasse na nossa esquina ou no máximo na casa da nossa avó lá e poder proporcionar isso para ela ter uma visão de mundo multicultural né de respeito à diversidade à multiculturalidade também então isso é uma coisa que para mim é muito é muito fixe daqui também e só adicionar o Lucas falou do programa Erasmus que traz estudantes de toda a Europa para dentro do nosso campus mas também permite que vocês estudantes brasileiros que estão numa universidade portuguesa vão fazer um semestre ou um ano do vosso curso para outra universidade de Brasil europeia então é uma oportunidade muito boa aqui eu vou tentar ser rápida e depois vou passar a palavra ao Lucas só para falar da experiência dele com o ingresso com o Enem é muito fácil para um estudante brasileiro do ensino médio candidatar-se a uma graduação aqui em Portugal porquê? porque o resultado do Enem é aceito na grande maioria na esmagadora maioria das universidades portuguesas então vocês apenas têm de apresentar o vosso documento de identificação apresentar um documento que comprove que concluíram o ensino médio com sucesso e depois apresentar os resultados do Enem que vão calcular a vossa nota de entrada Lucas tu entraste com o Enem certo? Sim sim eu entrei com o Enem e como a Rita falou foi extremamente fácil foi uma coisa que até me surpreendeu quando me candidatei para ver que é um processo muito simples não é nada de muito complicado e tem algumas vantagens de utilizar o Enem para uma universidade portuguesa e não no Brasil e delas eu vou destacar duas a primeira é que não é a nota global do Enem que vai ser avaliada e sim são áreas específicas do conhecimento variando do curso obviamente então vamos pegar o exemplo do meu curso que é a administração pública conta na maior parte do cálculo da nota foi a minha redação e a minha línguas e códigos então quando eu vim para cá eu já sabia dessa característica eu estudei mais focalizado para essas duas e acabei obtendo um resultado melhor obviamente sempre estar atento porque tem uma nota limite de quanto tu pode tirar a nota global isso é bom ficar atento mas quando tu tem esse conhecimento que tu pode focalizar em duas que o teu curso vai ser focado nisso ajuda muito e outra coisa que a gente entra num regime diferente dos portugueses aqui com a nota do Enem obviamente não se encaixa para quem tem a cidadania portuguesa ou europeia no geral como a gente entra para um regime separado muitas vezes a nossa nota de corte para entrada é até mais baixa que em universidades do Brasil então a nossa entrada aqui em Portugal isso na questão das notas é facilitada também nesse sentido e é o próximo ponto que é a anuidade algumas universidades bem a anuidade varia entre os 3 mil e os 7 mil euros entre as várias universidades e entre os vários cursos mas algumas universidades têm bolsas de incentivo que reduzem ou isentam o pagamento da anuidade e isto é atribuído com base na nota do Enem ou seja o Lucas falou na nota mínima que é 9,5 na escala portuguesa que vai de 0 a 20 e 475 na nota do Enem mas depois as universidades têm bolsas cada uma tem as suas regras e aqui eu tenho que sublinhar que é muito importante que consultem estas informações na universidade em que têm interesse porque as regras apesar de serem mais ou menos globais têm diferentes especificidades e então é importante que vejam na universidade que querem mas então esta nota acaba por diminuir a anuidade que têm para pagar relativamente às candidaturas cada universidade tem os seus prazos a primeira fase normalmente começa entre janeiro ou fevereiro às vezes dezembro mas depois há várias fases por exemplo acho que este ano o Enem vai voltar a atrasar então não não temam quanto a isso porque haverá fases de candidatura ao longo de todo o primeiro semestre do ano e como o Lucas estava a dizer há pouco também não é todo o brasileiro neste caso que se pode candidatar a este curso do estudante internacional não podem ter nacionalidade portuguesa nem podem ter nacionalidade de nenhum Estado Membro da União Europeia por exemplo se têm nacionalidade brasileira e italiana não podem concorrer pelo concurso especial dos estudantes internacionais têm de candidatar-se pelo concurso nacional de acesso e depois sabemos que é uma questão que surge muitas vezes e aqui vou aproveitar para dizer que nós vamos ter mais dois webinars nas próximas semanas e um deles é unicamente dedicado a esta questão da candidatura do visto e etc e portanto recomendo que passem pelo site da Viva Mundo e que se inscrevam mas deixar a nota só de que no Brasil devem tratar de todas as questões do visto com a VFS e passo agora para o património histórico e cultural Lucas o que tens a dizer quais é que são os teus locais favoritos aqui em Portugal assim eu vou ser bem sucinto e eu sou suspeito para falar eu gosto muito do norte do país então a minha cidade favorita é o Porto e pessoal Portugal é um país repleto de história repleto de cultura de belezas naturais incomparáveis então as diversidades são magníficas então a gente tem Nazaré o Algarve a Serra da Estrela o Gerês diversos locais imperdíveis aqui num país extremamente pequeno e de fácil acesso para esses locais então viajar aqui em Portugal é fácil barato e muito rápido o patrimônio cultural aqui varia como eu falei patrimônio histórico um patrimônio natural de peso inigualável eu também sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado em todos os lugares que eu vou em Portugal me surpreendo e quando eu penso que eu já me encantei eu me encanto ainda mais visitei muitos desses o Porto realmente é uma cidade marcante mesmo é uma cidade muito bonita eu conheci Aveiro mas não pude não ficamos muito tempo mas também é uma cidade linda enfim Lisboa que a gente já foi mais vezes Fátima que eu gostaria muito de conhecer quando a gente veio para cá a Serra da Estrela que é aqui ao lado a gente falava um pouco antes ali não tem muita neve na Covilhã embora seja se Covilhã se dá de neve mas a neve fica na Serra da Estrela que é um parque nacional aqui ao lado e a gente está sei lá 10 minutos 15 minutos da Serra da Estrela e é lindíssimo o meu irmão e minha cunhada e meu sobrinho vieram aqui o ano passado ainda não consegui trazer os meus pais meus pais não conseguiram me visitar aqui mas eles vieram e foi a primeira coisa que passa pela minha cabeça é vamos lá conhecer a Serra da Estrela porque realmente é lindíssimo enfim tem o que eu acho muito bonito é que o patrimônio ele é de algum modo preservado e eu esse respeito pelo patrimônio eu acho lindíssimo assim porque a gente vai em lugares que sei lá são de 1700 1800 1900 sabe então é é uma conexão com a história mesmo do país né embora sejam preservados sejam renovados modernizados muitas vezes com tecnologia e tudo mais mas está lá preserva a história então eu acho Portugal para quem está nos assistindo e que sabe do Rio Grande do Sul que é o meu estado no Brasil é do tamanho do Rio Grande do Sul Portugal só que assim com uma facilidade de deslocamento muito maior primeiro pela qualidade do transporte público segundo pelo preço que é muito mais acessível então tu pode conhecer o país inteiro nós antes da gente vir para Portugal nós assistimos um jornal no Brasil chamado Globo Repórter e lá mostrou as aldeias que é uma coisa que eu sou apaixonado já conhecemos várias aqui eu adoro as aldeias mostrou Nazaré e eu me lembro do Algarve e aí mostrou no Algarve mostrou a praia de Benagil a gruta de Benagil e nós olhamos e falamos nossa isso um dia a gente tem que ir e o ano passado nas férias nós conseguimos ir até a gruta de Benagil e é magnífico não parece que os nossos olhos conseguem compreender tamanha beleza nenhuma imagem nenhuma foto nem vídeo consegue traduzir o que é estar lá pessoalmente então é realmente um dos pontos bem emblemáticos de Portugal só para complementar como a maioria de vocês está aqui para a universidade para estudar aqui o ambiente universitário português também é repleto de particularidades de história que a gente não tem no Brasil então a praxa acadêmica é uma coisa que transforma completamente o ambiente universitário é uma coisa super portuguesa é uma coisa muito característica aqui de Portugal e toda a vivência universitária aqui em Portugal também eu consideraria um patrimônio histórico cultural é bem verdade e temos de incluir isso nesta apresentação como o Fernando estava a dizer é um país do tamanho do estado do Rio Grande do Sul até um país bem pequeno e por isso mesmo também torna mais fácil ir de um lado ao outro e conhecer os vários cantos do país além de viajar dentro de Portugal também é fácil viajar para fora de Portugal Fernando Sim nós não tivemos muitas oportunidades de viajar para fora conhecer a Espanha aqui que a gente já foi algumas vezes porque também é do lado e Covilhã embora seja interior está em uma região bem central então é próximo de Lisboa e Porto relativamente e também perto da Espanha e foi um país que a gente adorou conhecer mas realmente sim não tivemos ainda muita oportunidade de parar e visitar outros países embora a gente saiba a facilidade que é tanto via aérea quanto terrestre a gente consegue conhecer muitos países estando aqui em Portugal e isso está na pauta está na nossa agenda como família para a gente poder fazer nos próximos meses nos próximos anos que é poder desfrutar um pouco mais dessa localização que Portugal tem que é muito privilegiada e pessoal assim Portugal está na localização excelente para viajar vocês conseguem encontrar promoções na Ryanair nessas empresas mais baratas mais comerciais de aviação passagens por 5 euros para a França passagens de vez em quando por 7 euros para Budapeste então a facilidade da viagem é uma coisa absurda obviamente por conta da pandemia deu uma diminuída mas agora voltando à normalidade continua então assim eu pegando uma história pessoal minha eu fui uma vez para Madrid pela Flixbus que é uma companhia alemã que opera na Europa inteira por 1,99 ida e volta saindo de Aveiro para Madrid então foi uma viagem assim 7 horas de ônibus mas fazer o que era 1,99 então realmente tem oportunidades de viagem muito baratas aqui muito, muito mesmo 1,99 é muito barato mesmo é muito bom e passamos para o clima agradável temos aqui uma imagem esta dos guarda-chuvas é numa cidade aqui em Aveiro onde temos um dos polos da Universidade de Aveiro é Agda depois temos aqui o Algarve e as praias lindíssimas que temos em toda a costa portuguesa mas realmente no Algarve o exemplo que o Fernando acabou de dar temos também a Serra da Estrela e depois confesso que não tenho certeza se é Lisboa ou Porto mas isto é um tipo de casas muito comuns em Portugal então na verdade pode ser pode ser num número grande de cidades Lucas o que é que tens a dizer sobre o nosso clima assim o clima português eu diria que é um dos melhores climas da Europa não é um calor insuportável e também não faz um frio insuportável as estações são muito bem marcadas isso é muito interessante então a gente consegue ver muito a chegada da primavera do outono do inverno do verão coisas que algumas regiões do Brasil a gente acaba misturando tudo não consegue ver direitinho aqui elas são muito marcantes mas não não chega a ser uma coisa que eu diria que é um choque para o brasileiro quando chega aqui obviamente algumas cidades principalmente no norte é mais frio estejam cientes disso mas nada de outro mundo é um clima super agradável o verão daqui é excelente tanto que é um dos principais destinos de viagem dos europeus é vir para Portugal então o verão aqui é lotado de estrangeiros festas e tudo mais por conta do clima ser excelente além do fato que as praias são das mais minhas da Europa e bom eu diria que é um clima bem adaptável e muito gostoso nós temos um clima mais particular assim na Covilhã é um pouco mais extremo o frio e o calor quando eu cheguei aqui a gente foi pegou um táxi e aí perguntei assim olha como é que é o clima as estações são bem marcadas enfim tem a primavera tem o outono e tal e o taxista disse assim a Covilhã tem três estações frio calor e a estação do comboio passa do frio para o calor volta do calor para o frio mas depois a gente vai aprendendo a conviver assim que se torna uma coisa bem agradável na verdade eu como enquanto gaúcho né do sul do Brasil nós temos um clima muito semelhante no Rio Grande do Sul quando é frio é um pouco mais extremo quando é calor é um pouco mais extremo mas assim nós temos vantagens aqui na Covilhã embora seja quando dá frio em Lisboa e Porto aqui é um pouquinho mais frio quando dá calor aqui é um pouquinho mais quente mas nós temos algumas vantagens no frio é a presença da neve que é na Serra da Estrela né dá um friozinho ontem terça-feira já nevou né terça-feira teve neve aqui na Serra da Estrela nem chegou a dar frio a Serra da Estrela já neva então já é algo bonito e turístico né a gente vê realmente muita gente vindo para conhecer a Serra da Estrela e no calor a Serra da Estrela também nos proporciona muitas praias fluviais aqui assim em uma quantidade enorme eu em dois anos a gente sei lá quase todos os finais de semana foi em praias fluviais e a gente não conseguiu conhecer todas as praias fluviais que tem aqui então assim é quente é mas tem muitos muitos locais para te poder desfrutar do calor para aproveitar com a família com os amigos e tudo mais então falando mais particularmente da nossa experiência enquanto morador de uma cidade que tem um clima um pouco mais extremo que é a Covilhã mesmo assim é muito tranquilo o outono eu acho lindíssimo as ruas ficam lindas a gente vê muitas vezes nos filmes quando a gente está no Brasil vendo os filmes aquelas ruas amarelinhas assim pensa nossa será que um dia eu vou ver isso chego aqui em Portugal e vê de fato é muito bonito o outono a primavera então o Lucas falou e mencionou muito bem tem as estações mesmo muito marcadas aqui embora seja um pouco extremo nós temos opções para desfrutar desse clima aqui na Covilhã e por último mas não em último a gastronomia eu aqui sou totalmente suspeita para falar portanto nem vou dizer nada Fernando ah eu me apaixonei pelo pastel de nata não posso nem olhar olhei aqui já instintivamente me deu vontade de comer e já abriu o apetite porque realmente eu sou muito do doce e me apaixonei pelo pastel pelo pastel de nata e assim não sou muito de tomar vinho mas os meus amigos que tomam vinho falam maravilhas né do preço do quanto é acessível poder beber um vinho de qualidade aqui e no mais a gastronomia eu acho não é tão semelhante a do Brasil tem as suas particularidades assim mas mas eu não vi tanta diferença embora seja a gente tenha restaurantes aqui que a gente conheceu são belíssimos gosto muito é muito fácil de se adaptar porque as comidas são muito gostosas eu julgo que tem mais tempero assim do que pelo menos as comidas que eu comia lá no Brasil nos lugares que eu ia enfim a minha filha minha filha se adaptou muito bem no início teve um pouco de dificuldade porque pra quem é brasileiro tá assistindo existe um hábito aqui que é de comer a sopa como uma entrada sempre antes da refeição principal e pode ser até no verão mesmo no verão se come a sopinha ali antes e pelo menos onde eu vivia nós tínhamos o hábito de comer a sopa só no frio extremo e a sopa como o prato principal então no início o que acontecia ela comia a sopa e falava ok já almocei e eles não agora que vem ter o almoço não não aguento mais comer não me traz comida não quero mais e tal e depois ela se adaptou e hoje ela come todo tipo de sopa ela gosta mesmo de sopa a minha esposa já gostava eu gostava menos e passei a gostar um pouco mais aqui porque faz parte da cultura dos hábitos e acho que a gente precisa absorver também um pouco de onde nós vivemos pra poder desfrutar na integralidade então também é um dos pontos favoráveis de morar em Portugal e a gastronomia bom exatamente isso a gastronomia que é incrível começando pelos vinhos é uma coisa muito surpreendente o preço a acessibilidade que tem aqui então tu chega no mercado são prateleiros e prateleiras de vinho todos de excelente qualidade com preço muito acessível então tu pega uma garrafa boa por 3 euros vinhos vinhos realmente gostosos por 3 euros 2 euros tu encontra e a comida aqui em Portugal é excelente é uma culinária bastante baseada em frutos do mar então bastante mexilhões peixes muito variados e bom eu me adaptei super fácil aqui com com a comida sempre excelente a comida da Universidade de Aveiro também sempre ótima como o Fernando falou sempre com uma sopinha antes é um costume aqui e para quem está vindo estudar é muito bom estar num friozinho tomar uma sopinha depois ainda tem o prato principal é um negócio muito gostoso e só qualidades assim eu não sou muito de doce então o pastel de nata é uma coisa que eu não cheguei nem a provar porque eu não sou muito chegado no doce mas as comidas aqui a gastronomia é excelente estou chocada Lucas nunca provaste um pastel de nada nunca provei Lucas e para quem está aqui em Portugal e tem saudades do Brasil é fácil matar saudades da comida do Brasil assim tu consegue arroz feijão em qualquer lugar tem diversas mercearias brasileiras em algumas cidades maiores como o Porto e Lisboa tem realmente mercados de produtos brasileiros dos mais variados então não é só arroz e feijão é a tapioca é o óleo de dendê tem tudo que tem no Brasil vai ter aqui e assim restaurante brasileiro não falta em toda cidade praticamente tem algum restaurante brasileiro então é muito difícil tu sentir saudade de uma coisa e ela não existir aqui em Portugal por exemplo aqui em Aveiro está começando a abrir diversas padarias e comércios que vendem pastel de feira coxinha empada pão de queijo então qualquer coisa que tu sinta falta em algum momento tu vai encontrar na tua cidade sem dúvida nenhuma e na covilhã Fernando logo um som desativado nós quando chegamos aqui uma das dificuldades que eu senti para me adaptar no início foi com feijão porque o feijão no Brasil nós compramos em saco e aqui o feijão é pré-cozido e aí a gente sei lá pegava ele pré-cozido e tentava servir daquela maneira e depois foi aprendendo a fazer o tempero e tudo mais eu não vejo diferença nenhuma hoje do feijão pré-cozido acho que é até mais fácil de cozinhar do que ter que levar na pressão como era no Brasil inclusive se eu pudesse ter grana eu comprar criava um feijão pré-cozido lá no Brasil para comercializar e criar essa cultura lá também que eu acho que é mais fácil mas uma das dificuldades que eu tive no início aqui em relação aos hábitos que eu tinha no Brasil é isso que eu estou agora a tomar aqui que é o chimarrão e de fato eu não tenho nenhum vício nunca tive até eu perceber aqui que eu era viciado em chimarrão e no início era uma abstinência mesmo assim porque eu vim para cá com sei lá um pacote de erva duas e chegava um ponto de acabar o chimarrão eu tirava a bomba como se fala aqui e tentava secar um pouquinho do resto que tinha da erva que estava ali dentro para novamente colocar no dia posterior para poder ter o chimarrão para tomar porque é um hábito que a gente tem muito lá no sul do Brasil no Rio Grande do Sul principalmente tanto que eu quando cheguei aqui fui fazer um trabalho em uma disciplina de design e era para criar uma marca desenvolver a marca e eu fiz uma marca de chimarrão de erva mate fiz uma marca de erva mate porque eu acho que no meu inconsciente estava gritando por aquilo e as pessoas achavam esquisito tipo assim mas o que é isso aí o professor mas isso é legítimo é legal não tem problema nenhum Tomás não é droga não estou tomando nada que seja legal é um chá praticamente só que tu toma num recipiente diferente de uma maneira diferente e até isso nós temos aqui opção antes não tinha nenhuma opção depois passou a ter uma opção em Lisboa que a gente juntava os gaúchos quem quer tomar chimarrão quem quer erva um, dois, três mandava vir uma quantidade maior para ganhar vantagem nos portes e depois passou a ter venda aqui na Covilhã já há seis meses um ano tem mercados como Intermachê aqui da Covilhã que já vende erva mate tem mini mercados aqui tem mercados até tem restaurantes com característica mais brasileira que também passaram a vender porque tem muitos gaúchos aqui então isso foi uma das dificuldades que eu tive no início mas já não é mais entrado não é mais tabu aqui já posso sair tranquilamente comprar minha erva mate no mercado daqui e fico muito orgulhoso em ver que de algum modo Portugal também flexibilizou e incorporou de alguma maneira pelo menos nos seus estabelecimentos comerciais essa cultura que nós temos enquanto gaúchos lá do Brasil e acho que cada vez mais podem vir para Portugal e encontrar o país Portugal mas também matar saudades e continuar bastante ligados ao Brasil que é a vossa casa a vossa primeira casa sendo Portugal a segunda e chegando ao final das dez das dez razões das dez que trazemos hoje falar muito rapidamente da possibilidade de reconhecimento do diploma aqui em Portugal os títulos académicos são válidos na grande maioria dos países do mundo então estudar aqui é ter um diploma que vos permite navegar pela Europa e pelo mundo e com um diploma válido o calendário académico para 2022 2022 2023 que começa em setembro de 2022 estará disponível nos próximos meses as candidaturas isto é o primeiro semestre vai decorrer e decorre sempre de setembro a janeiro depois há época de exames e depois o segundo semestre decorre de fevereiro a julho é época de férias então alguns entre início de julho meio de julho até setembro meio de setembro dizer-vos também que e porque nós já estamos a falar há 51 minutos mas eu acho que vocês estiveram a dizer coisas muito importantes e que toda a gente gostou imenso de ouvir mas dizer-vos que não só o número de estudantes internacionais em Portugal tem aumentado exponencialmente ao longo dos últimos anos mas muito especificamente o número de estudantes brasileiros que são a maior comunidade eu tenho quase a certeza em todas as universidades portuguesas e pronto posto isto pergunto se estão prontos para vir estudar em Portugal e se tiverem alguma pergunta podem deixar aqui na caixinha e nós teremos todo o gosto em responder eu espero que ainda esteja alguém a ouvir-nos porque nós realmente falámos imenso Fernanda da outra vez não foi assim mas eu acho que o Fernando e o Lucas estiveram a falar mesmo do coração primeiro e pontos muito importantes então acho que terá sido muito interessante para todos vamos dar aqui uns segundos para para perguntas e enquanto não há perguntas eu fazia a pergunta ao Fernando porque não falámos há pouco e o Fernando candidataste a um mestrado na altura como é que é a experiência de candidatura a um mestrado enquanto brasileiro aqui em Portugal primeiro ponto a se destacar pelo menos na Universidade da Beira Interior eu sinceramente não conheço a realidade das outras universidades relativamente a pagamento de propinas mas é um valor muito acessível é uma anuidade de 1.200 euros no mestrado doutoramento aumenta um pouco passa 1.600 mas ainda acho muito acessível para a qualidade de ensino que se tem aqui então eu o processo foi simples embora seja para todo mundo que vem para cá uma decisão um desafio grande nós viemos com família para cá eu vim com família nós decidimos vir para cá sei lá em março abril de 2018 quer dizer decidimos decidimos me candidatar para depois saber se ia ser chamada ou não mas decidimos me candidatar em março abril daquele ano e em setembro nós já estávamos morando aqui então foi muito rápido é lógico que a gente precisa ter muito cuidado porque eu costumo falar para as pessoas às vezes assim a gente só vê a parte boa pelas redes sociais as fotos que a gente tira nos lugares não vê as dificuldades que muitas vezes a gente também enquanto imigrante passa eu vejo problemas de burocracia administrativos e tudo mais que eu não vejo nenhuma diferença por exemplo do Brasil eu acho que a gente teria esses mesmos desafios e dificuldades no Brasil só que tem pessoas que vêm para cá com a cabeça pensando que é mais fácil é mais simples e tudo mais e as coisas vão acontecendo naturalmente não a gente precisa batalhar também precisa ir atrás precisa correr precisa se informar principalmente eu inclusive deixo como dica para quem está assistindo o blog Brasileiros na Covilhã que são de dois amigos meus o Fábio Giacomelli e a Tâmela Grafolin que são jornalistas e que foram no norte para eu poder vir para Portugal e tem todas as informações para estudantes é claro que é focado na Universidade da Beira Interior mas também pode ser aproveitado para estudantes brasileiros que queiram vir para Portugal porque tem todas as informações para se estabelecer aqui então a minha vida no mestrado foi tranquila existem três chamadas aqui para o mestrado eu já entrei na primeira chamada e foi de boa depois consegui também o ingresso no doutoramento e isso é uma coisa que a gente não mencionou mas que eu acho fantástico que é nós enquanto brasileiros não somos cidadãos portugueses mas nós estudamos em universidades portuguesas tendo os mesmos direitos que um nativo que um português tem aqui então esse respeito que se tem aos imigrantes ele não é só da boca para fora é dessa maneira que se mostra que se valoriza a nossa presença aqui eu em nenhum momento me senti discriminado ou desvalorizado porque minha nacionalidade não é portuguesa muito pelo contrário então eu acho muito acessível o mestrado aqui também e a sequência do doutoramento para poder fazer uma investigação mais profunda científica Obrigada Fernando temos aqui uma pergunta da Maria sobre se é fácil conseguir uma bolsa para estudar em Portugal Lucas tu ou alguém que tu conheces tem uma bolsa já ouviste já tens alguma experiência para partilhar assim sim é relativamente fácil conseguir uma bolsa aqui não é todo mundo que consegue mas não não é muito incomum não eu diria que na universidade onde eu estou em Aveiro a grande e esmagadora maioria dos brasileiros tem bolsa incentivo que até que está indexada em mil euros então para quem não tem bolsa é de quatro mil a cinco mil quinhentos o ano da licenciatura e para quem tem essa bolsa ela passa para mil euros anuais ou zero ou exatamente então falando da que é mil euros tu consegue uma nota 15 na escala portuguesa de zero a 20 que seria equivalente a uns 750 na nota do Enem e também tem a isenção total das propinas que seria tu estudar gratuitamente em Portugal que seria se tu tivesse uma nota superior a 17,5 na escala portuguesa que seria um 875 no Enem então assim um 750 é uma nota alta 875 nem se fala mas são ambas acessíveis e varia de universidade para universidade eu não tenho aqui como te falar de todas mas eu te digo que a maioria dos brasileiros que vem para cá consegue bolsa e ajuda bastante é isso e o que o Lucas disse sobre ser diferente de universidade para universidade é muito importante lembrar e por isso é importante que vejam junto da universidade para onde querem para onde querem ir agora eu perguntava o Fernando já falou dos brasileiros na Covilhã que é uma plataforma um canal que ajuda muita gente Lucas sei que tu tens também experiência com o associativismo especificamente no apoio aos estudantes brasileiros o que é que podes dizer sobre isso? Bom pessoal eu faço parte de uma organização que se chama Brasa é uma organização global que se propõe a integrar e a conectar os brasileiros que estudam fora do país então basicamente ela é uma rede que está presente tanto na Europa na América do Norte na Oceania no Oriente Médio na Ásia e eu represento a filial em Aveiro da universidade então eu sou representante da Brasa Aveiro que basicamente a função que a gente tem dentro da universidade é auxiliar o estudante engajar e conectar ele com quase diversas esferas da universidade então a gente procura sempre promover para o estudante apoios de matérias onde eles possam ter dificuldade em específico na língua inglesa em cálculo a gente procura fazer atividades integratórias como convívios rodar um filme na universidade o que a gente pretende muito com a Brasa é representar uma comunidade gigantesca de brasileiros em Aveiro que chega a ser se eu não me engano mais de mil estudantes brasileiros na universidade não na cidade na universidade é um número muito expressivo e como o Fernando falou eu também sou uma pessoa que tive uma experiência excelente na universidade nunca me senti discriminado nunca me senti a parte desse ambiente as pessoas que vêm aqui têm experiências diferentes e tudo mais o nosso objetivo enquanto comunidade é minimizar qualquer impacto cultural que possa ser gerado e eu asseguro que na grande maioria das universidades existem iniciativas existem projetos de brasileiros para auxiliar a chegada de vocês as universidades portuguesas eu falo em específico da de Aveiro tem programas de integração excelentes então falando de Aveiro tem a Uá Intercultural tem o CLAIM um centro de apoio à imigração dentro da universidade então é uma coisa que o brasileiro chega a burocracias que não são poucas dentro da universidade eu já consigo resolver grande parte delas então assim Portugal eu vejo que está caminhando cada vez mais para tornar a integração mais efetiva em Portugal então eu estou aqui há três anos eu vejo ano a ano melhorando a integração a universidade cada vez mais preocupada com todo o trâmite que o brasileiro e outros estudantes internacionais tem até chegado e depois dela como é que é o seu desempenho acadêmico na universidade então assim a Brasa está aqui para isso os brasileiros em Covilhã estão pelo mesmo motivo então não sintam que vão ficar desamparados porque com certeza vai ter algum apoio aqui e como o Lucas estava a dizer quase todas as universidades têm um grupo um núcleo que é dedicado ou aos estudantes internacionais de estudantes para estudantes todas elas têm os gabinetes de apoio ao estudante internacional com o staff da universidade para apoiar com estas questões mas depois há os núcleos de estudantes como é o caso da Brasa como é o caso da Associação de Estudantes Brasileiros do Algarve ou o núcleo de Estudantes Internacionais do Porto Fernando não sei se há algo também mais específico de estudantes na Covilhã é assim instrumentalizado como funciona como uma organização algo assim não existe que eu conheça tenho Brasileiros na Covilhã mas que é um blog de informações e jornalismo também de orientação e eles trabalham quase que 24 horas disponíveis aos brasileiros então bom eu não conhecia pessoalmente os dois e eles me ajudaram aqui inclusive vindo atrás de casa passando contato de casa para arrendar e tudo mais então eu acho que a nós nós como brasileiros e imigrantes eu não sei se é a realidade dos outros povos mas o brasileiro já é um povo mais que gosta mais do afeto que gosta mais de reuniões que talvez até tenha sofrido um pouco mais nesse período de pandemia porque para nós é difícil ficar sem dar abraço sem apertar a mão e tudo mais mas nós eu acho que potencializa o nosso espírito de solidariedade quando a gente está fora e a gente vê um brasileiro desamparado ou solitário ou com saudade da família ou alguma coisa assim a gente tende a acolher esse brasileiro então é muito difícil eu pelo menos assim não conheço algum brasileiro que tenha voltado por falta de acolhimento por falta de um apoio seja da universidade seja de algum órgão independente de alguma iniciativa das próprias comunidades então como o nosso foco aqui são os alunos brasileiros eu falo de brasileiro para brasileiro eu acho que em relação a isso não precisa se preocupar que como orientação como apoio como acolhimento as comunidades em todas as cidades se organizam de um modo a receber esses alunos essas pessoas essas famílias e fazer essa integração com a comunidade e de outro modo e não falando agora apenas dos brasileiros mas eu me sinto completamente acolhido aqui trabalho numa empresa de Portugal com portugueses a minha esposa trabalha na mesma empresa a minha filha estuda numa escola com professores portugueses e nós é como se nós estivéssemos em casa mesmo em família não sinto nenhum tipo de discriminação de dificuldade muito pelo contrário e inclusive é uma das coisas que nos faz até não pensar em voltar para o Brasil agora porque a saudade é dos amigos da família claro do país e tudo mais mas nós nos sentimos em casa aqui também a gente passa o tempo e tu estabelece raízes que tu passa a sentir como se fosse mesmo a tua casa teve um amigo meu que foi para o Brasil e demorou um pouco mais o voo agora no final do ano passado e aí foi visitar a família primeiro mês aquela felicidade fazia tempo que não via e tudo mais depois ele falava se ficou dois, três meses eu falava meu, já não aguento mais daquista quero voltar para a minha casa e a minha casa é Portugal quero voltar para ver os meus amigos caminhar na minha rua ir no meu banheiro na minha casa de banho e a gente acaba criando essas raízes e muito disso é do acolhimento dos brasileiros mas também da forma como a gente é recebido pelas pessoas daqui de Portugal Obrigada Fernanda e Lucas temos aqui também uma pergunta que alguém fez sobre que é um pouco específica e eu se calhar vou responder da forma mais genérica e segura possível sobre se a nota do ENEM precisa de ser muito alta para passar em cursos de tipo física como nos casos das bolsas ou dos calendários de candidaturas é uma questão muito específica as notas variam muito de universidade para universidade e de curso para curso pelo que é não é seguro estarmos a assumir uma posição quanto a isto porque pronto o que sabemos que é genérico que é igual para todos é que o mínimo é 475 ou 9,5 na escala portuguesa quando se a nota for alta ou não o que posso dizer e se o Lucas e o Fernando se tiverem algo a acrescentar peço que partilhem mas a quem ainda não fez o ENEM tentem tirar a melhor nota possível porque isso pode valer-vos uma bolsa que vai diminuir bastante a vossa anuidade quanto a se é preciso muito alta ou não não há mesmo forma de só se soubermos qual a universidade para onde a pessoa quer ir e qual o curso exatamente neste caso é físico mas só se soubéssemos qual a universidade é que conseguimos chegar a uma resposta sobre isto então o que podemos dizer o que eu posso dizer é a nota quanto mais alta melhor e há aquele mínimo do 9,5 na escala portuguesa não sei se o Lucas ou o Fernando tem alguma coisa a acrescentar eu até nem posso contribuir muito porque como já vim para cá numa experiência de mestrado não tive muito contato com alunos de licenciatura sei das facilidades que se tem mas informações mais específicas como ponto de corte e tudo mais eu já realmente posso passar uma até tenho impressões noções mas não são informações eu posso de repente passar uma noção diferente distorcida enfim da realidade eu estou no meu ponto é exatamente o mesmo eu não consigo te responder exatamente eu faria o que a Rita mencionou é procurar universidade por universidade sempre ter as notas de corte as últimas entradas dos anos anteriores em alguns websites então procurar se informar nesse sentido mas de forma bem geral não costuma ser o curso o curso de física o curso mais procurado pelos portugueses assim como não é no Brasil então não acredito que seja uma nota extremamente alta mas vale a pena procurar mais informação entretanto temos aqui uma mensagem do David que já viu essa página no Instagram e que é muito boa suponho que seja do Brasileiros na Covilhã se quiserem Fernando e Lucas deixar aqui no chat ou para partilhar as vossas essas páginas e as redes sociais e assim podem fazê-lo e entretanto eu quero partilhar com todos também quem nos vê aqui no Zoom ou quem nos vê no Facebook que podem podem consultar o site do Universities Portugal que é universitiesportugal.com isto que diz aqui universitiesportugal.com podem seguir-nos também nas redes sociais no Facebook no Instagram e no Twitter e no Youtube e se não temos mais perguntas eu gostava de perguntar ao Lucas e depois ao Fernando qual nós aqui falámos em 10 razões mas há mais qual que razão é que vocês adicionavam? a razão principal eu acho principalmente para o estudante de licenciatura é uma coisa que o Fernando mencionou logo no começo quando ele está falando até da filha dele é a visão a expansão do teu mundo vindo para Portugal sabe então para muitos de vocês que estão saindo do ensino médio agora viveram sempre aí na cidade de vocês no Brasil vir para Portugal entrar nesse choque cultural nesse atravessar o oceano é uma experiência que vai te engrandecer muito muito além do que o curso vai te dar então não é só o ranking da academia a infraestrutura o país em si mas toda a experiência que tu vai ter aqui todo o crescimento como indivíduo que tu tem eu acho que para mim é o motivo top 1 ali para tu escolher vir para Portugal sabe é um país excelente é um país que nem com todos os motivos que a gente falou muito propício para que tu te desenvolva e usufrua da melhor forma dessa experiência inicial que é sair de casa eu reitero até o que eu disse no início e concordo concordo depois eu vou enviar enviei o link preciso ter mais capacidade de ter link só para rico depois eu coloco o link do Brasileiros na Covilha para todo mundo assim eu corroboro também com o que diz o Lucas e acho que acho que está implícito ali nos nos dez motivos né mas a qualidade de vida e a experiência mesmo pessoal né porque a gente vai sair possivelmente eu já sou um pouco mais velho né mas para quem é aluno de licenciatura que vai vir para cá que é mais jovem vai sair um pouco de perto dos pais daquela daquele atalho que muitas vezes a gente tem de esperar que alguém faça aquilo por nós porque nós é que vamos ter que fazer e a gente vai dar de cara com o mundo num país plural num país multicultural onde a nossa visão de mundo vai ampliar o nosso respeito pelas diferenças vai se potencializar então para quem é jovem e tem essa oportunidade de poder estudar em Portugal viver em Portugal né passar por essa experiência nem que volte depois para o Brasil eu não estou falando apenas de um incremento de cultura ou de melhor de melhor qualidade de ensino mas de experiência de vida mesmo de levar para a vida essa experiência não apenas de ter uma licenciatura em Portugal ou de ter um semestre em Portugal como estudante mas ou de ter um mestrado um doutoramento mas não mas ter uma experiência num país diferente com qualidade de vida com respeito que tu recebe e tem dignidade para viver né que não é explorado como muitas vezes a gente se sente né então eu acho que a experiência ela é muito válida eu tinha muito medo quando vim para cá de me arrepender porque a gente veio com família estava estabilizado os nossos empregos no Brasil era feliz no Brasil né mas a gente aos poucos começou a ter essa necessidade e isso começou muito em função da segurança e de ter uma filha pequena criança e mulher né e que me dava um pouco de medo assim de poder andar na rua e tudo mais a gente começava a ler e via que tinha essa facilidade em Portugal e em função da língua e desse feedback das pessoas que a gente já acompanhava a gente decidiu vir para cá e assim foi uma das decisões mais difíceis mas as mais gratificantes que eu tive na minha vida Muito bom ouvir um testemunho assim Temos aqui mais uma questão sobre se há outras formas de entrar nas universidades portuguesas além do ENEM e a resposta é sim é possível para quem não tem o ENEM ou para quem não quer usar a nota do ENEM fazer um exame escrito na universidade ou em muitos casos no Brasil e as universidades organizam estes exames para serem feitos no Brasil e podem fazer esse exame que vai por exemplo vamos pegar no curso de engenharia civil vão ter que fazer um exame de matemática eu não sei não sei se será matemática em todas as universidades outra vez é importante consultarem esta informação especificamente com a universidade em que tem interesse mas cada curso vai ter um exame que é necessário fazer para se poderem candidatar e para terem uma nota de candidatura válida nesse caso a nota que vai contar é a nota desse exame escrito podem consultar nos sites das universidades esta informação é sempre apresentada algumas universidades aceitam também o IBDP o International Baccalaureate Diploma Program que é um programa que alguns alguns colégios têm e depois fazem o exame desse programa portanto tem o ENEM o IBDP e também os exames escritos das próprias universidades que podem fazer para o ingresso parece-me que temos aqui mais uma não ok não sei se vou dar aqui mais um minuto ou dois para alguém fazer perguntas se quiserem Lucas e Fernando querem querem acrescentar algo mais a esta a esta conversa Fernando de minha parte acho que está foi uma conversa bastante produtiva assim o link ficando disponível eu também passaria depois para para muitas pessoas que nos procuram assim como eu disse às vezes as pessoas veem só a parte boa já tive já teve casos aqui de pessoas que vieram e depois voltaram seis meses depois Portugal não é isso que falam e tal tem que vir de coração aberto as coisas não são fáceis no Brasil e em nenhum lugar do mundo se a gente não for atrás se a gente não tiver disposto a muitas vezes abrir mão de algum conforto por qualidade de vida por segurança por um ensino de melhor qualidade então a gente precisa ir de coração aberto e aceitar esses desafios não é fácil mas é muito gratificante então eu vou utilizar esse link depois porque para mim foi esclarecedor sobre o ponto de vista da mudança e com foco no brasileiro para enviar para algumas pessoas que eventualmente me perguntam como que é morar em Portugal como que é estudar em Portugal porque realmente foi uma conversa bastante produtiva e agradeço o convite falar que não em nome da instituição da Universidade da Beira Interior mas como um aluno da UBI me sinto um filho mesmo da UBI já são quatro anos estudando aqui três, quatro anos estudando aqui e agradeço demais a participação das pessoas aí que estão acompanhando que mandaram perguntas e principalmente o convite e não é difícil a minha rotina aqui meu cotidiano não sei se eu consigo ficar à disposição para muitas outras oportunidades mas gostei bastante de ter participado Nós é que agradecemos Fernando e Fernando eu tenho mais uma questão e esta é especificamente para ti para o caso de nós termos alguns pais e mães a ver este vídeo agora ou mais tarde tu és pai Fernando tens uma filha o que é que dirias aos pais do Brasil que têm filhos que querem vir estudar para Portugal? eu acho que a grande decisão que nós tivemos em vir para cá eu sei que é difícil para minha filha ficar longe dos avós já são três anos que nós não visitamos o Brasil porque quando meu pai e minha mãe eu vim para cá teve a pandemia e aí acabou tendo que adiar mas eu acho que para mim a nossa grande vantagem em estar aqui é poder proporcionar isso para ela eu vejo a qualidade de ensino as coisas que ela fala para mim no segundo ano aqui eu vim agora conversar com ela passei por um parquinho ali e voltando caminhando e às vezes eu tento tocar num assunto sei lá extinção dos dinossauros ah meu professor já falou isso comigo aconteceu assim 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 ah sei lá sobre a camada de ozônio ou seja o ensino ele não é limitado aquelas disciplinas então ela estuda numa escola que a gente não paga nada existe aqui o abono familiar para quem tem filho ou seja tu apresenta na segurança social para quem é pai quer vir para cá com criança apresenta na segurança social os teus rendimentos da tua família da tua esposa e a partir disso tu fica dentro de um escalão nesse escalão muitas vezes ao invés de pagar a escola mais do que isso tu recebe inclusive um abono familiar para uma contribuição à educação da criança que é o nosso caso aqui nós recebemos ainda um abono familiar para a nossa filha além de não pagar a escola dela e o ensino é sensacional é fantástico eu não pelo menos até o quarto ano dela aqui eu não consigo me imaginar saindo e tirando ela deste nível de ensino assim para voltar para o Brasil eu não sei de que modo que ela pode se adaptar ou não e eu fico enquanto pai muito orgulhoso de poder proporcionar isso para ela de saber que mesmo que a gente tenha dificuldade saudade que faz parte da nossa rotina aqui embora a tecnologia nos proporcione o contato direto com os nossos familiares a gente está sempre em contato por whatsapp por vídeo e tudo mais mas eu sei que no futuro eu espero que ela possa agradecer mas eu pai obrigado por vocês terem embora com dificuldade matando um leão por dia mas ter proporcionado para mim esse ensino essa cultura essa visão de mundo que é o principal depois que é pai a gente pensa muito mais nos filhos do que na gente se eu sentisse que estava sendo bom só para mim e ela estivesse saindo prejudicada nessa troca a gente já estava no Brasil há muito tempo e eu sinto que para ela é ainda mais importante estar aqui do que é para mim então enquanto eu senti isso enquanto pai e deixo o meu recado aos pais que estão assistindo também e que possam assistir na frente é uma decisão das mais acertadas possíveis Obrigada Fernando e Lucas para aqueles alunos que querem vir estudar para a universidade aqui e os pais ficam lá no Brasil é uma decisão acertada os pais ficam descansados no Brasil Olha eu vou dar o meu exemplo pessoal os meus pais sempre me falam isso que dormem muito mais tranquilos por saberem o que eu estou passando essa fase da minha vida a juventude a fase onde a gente está mais exposto a criminalidade brigas e acidentes de uma forma geral aqui em Portugal num país seguro num país que eles sabem que eu posso sair na rua com tranquilidade que eu vou estar seguro que minha integridade física vai ser mantida então assim no meu caso específico meus pais vão ser muito mais tranquilos por eu estar aqui e já agora uma coisa para o pessoal que está nos assistindo aí ou que vai nos assistir o Instagram da Brasaveiro é totalmente direcionado para a universidade de Aveiro a gente presta esse apoio para a universidade de Aveiro então quem tiver interesse quiser saber um pouco mais sobre a nossa instituição eu também não falo em nome da universidade eu sou um estudante de lá que assim como o Fernando me sinto um filho daquela universidade amo aquele lugar então por isso eu me disponho a gente está lá 24 horas por dia tirando dúvidas então qualquer não tenho medo de perguntar a coisa mais estúpida possível a gente está lá exatamente para tirar dúvidas de vocês então bom pais alunos fiquem descansados a gente está aqui para ajudar vocês a chegar e como o Fernando falou é vir de coração aberto saber que vai ser um desafio mas não é nada de outro mundo obrigada Lucas e o Fernando já deixou a mensagem final Lucas quer deixar uma mensagem final olha a mensagem final que eu gostaria de mandar para vocês é como a Rita falou estudem bastante tirem a melhor nota possível no Enem e garantam aqui uma bolsa que isso ajuda muito e venham para Portugal a gente está esperando vocês não vão se arrepender podem ter certeza disso obrigado Lucas Fernandes dirá alguma coisa eu quero só agradecer novamente eu tive uns problemas de internet que durante não sei se todo mundo conseguiu ouvir bem mas algumas vezes trancou como agora deu uma trancadinha assim final mas agradecer novamente o convite foi uma experiência muito positiva e vou guardar o link para poder passar para outros brasileiros que pretendem vir para cá para já ter uma ideia isso eu fiz muito e eu aconselho e é o meu conselho final pesquisem bastante eu levei um ano para descobrir algumas vantagens que a gente tinha alguns direitos que nós tínhamos aqui porque eu não consegui ter tempo de pesquisar antes de vir para cá então estudem bastante pesquisem conversem com pessoas que estão aqui em Portugal tirem dúvidas mandem e-mail mandem e-mail para as universidades que vocês têm interesse enfim busquem informações porque é uma decisão importante e é um período que vai marcar a nossa vida e a gente precisa estar bem seguro disso tudo Obrigada 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 Lucas eu acho que tanto o Fernando como o Lucas já foram dizendo tantas coisas importantes que não há absolutamente nada que eu possa adicionar nesta altura estudem muito pesquisem muito se tiverem dúvidas falem connosco com a Universities Portugal com a universidade para onde querem ir estudar nós temos os nossos gabinetes sempre prontos para vos ajudar e estamos de braços abertos para vos receber Obrigada a todos e a todas Bom Rita muito obrigada pela apresentação maravilhosa de vocês por ter tirado todas as dúvidas de quem tem interesse em estudar em Portugal pelos depoimentos do Fernando e do Lucas de como é viver aí ainda teremos mais webinários sobre estudar em Portugal este mês e os próximos serão no dia 11 e no dia 18 de novembro e obrigada também a todos que participaram hoje e vejo vocês nos próximos webinários tchau e até breve Temos em Portugal Tchau Tchau Tchau